Com o Zaqueu, eu quero subir Ué, Ué, tá ficando louco? Louco, essa crentinha aí Hum, já começou a dar trabalho, mas deixa ela Tô me sentindo tanto quanto estranho Por gostar de alguém assim Totalmente diferente Ela é crente, nunca pensei pra mim Ela usa uma saia longa e tem um cabelo Alarrado Ela anda com bívia Pra cima e pra baixo Esse velho ócio de curto todo dia Foge a minha conduta Mas o negro eu tô apaixonado Nessa boca Ela curte regista Nesses lá Eu sou eu outra filha Eu só uso João Carreira Ou viola Carpita Eu não sei se mais tarde eu entro na tela Ou ela na minha Vai ter que ir pra igreja Só sei que eu estou Só sei que eu estou De queixo caído Nessa crentinha Aleluia, irmão Ela curte regista A minha vida é do mestre Eu só uso o João Carreira Toco viola Carpita Aleluia Aleluia Glória a Deus